O enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos, o Ang Chia, afirmou nesta quinta-feira que Angola tem dado respostas rápidas e eficazes na luta contra o coronavírus. Em declarações à imprensa, a saída de uma audiência com o Presidente da República João Lourenço e Ang Chia considerou Angola um parceiro importante no diálogo sobre cristões mundiais. Angola é um parceiro no âmbito internacional que tem, de facto, pesado e também criado oportunidade de diálogo no âmbito internacional, razão pela qual vir a Angola é sempre uma oportunidade soberana de poder adquirir conselho e também ter contato com o Sr. Presidente da República. Quanto à situação na região dos Grandes Lagos, o diplomata destacou os avanços no que diz respeito às questões sobre integração, paz e estabilidade. Ainda hoje, numa outra audiência, o chefe de Estado angolano João Lourenço abordou com o embaixador do Japão e Angola, Irinori Sawada, aspectos ligados ao fortalecimento das relações de cooperação entre os dois países, nos domínios político, económico e social. O diplomata nipónico, que se despediu do Presidente João Lourenço, após quatro anos de missão em Angola, destacou os avanços na cooperação entre Angola e o seu país nos setores da energia, infraestruturas, saúde e telecomunicações.